Fran, quando você saiu da entrevista, você achava que ia passar? Sim, foi incrível, assim, pra mim foi algo muito diferente do que eu já havia participado, até em outras entrevistas, né, e a questão de conexão, tu ter conexão com o gestor, né, tu, através dos gatilhos mentais, tu consegui se conectar, então a minha certeza que aquela vaga era minha foi muito por conta disso, da conexão que eu tive com ele, e que eu aprendi no CIM. Um brinde, Fran. Eu recebia um salário mínimo, e agora eu recebo quatro vezes mais. Sim. Deus, Fran, como é que foi a sensação do primeiro salário que caiu? Foi um choque, né, foi um choque. A gente começa a sonhar de uma maneira diferente.